Qual é o segredo do Joey para ter aquele cabelo irado? Ele não queria ser o Steve? Qual é a sua relação com a Maya Hulk? Como ele se preparou para a quarta temporada de Stranger Things? Por que ele não tem Instagram? Bom, tudo isso e muito mais você vai descobrir aqui nesse vídeo conferindo 10 curiosidades sobre o ator Joey Keery, o Steve Harrington, lá de Stranger Things. Então vamos lá! Vamos nessa! Usa o shampoo e o condicionador com o cabelo úmido, não molhado, ouviu? É só o úmido. Úmido. Fala, pessoal! Eu sou o Pedro e, bom, Joseph David Keery, ou Joey Keery, nasceu dia 24 de abril de 1992, tendo atualmente 30 anos de idade. Sim, o Steve tem 30 anos de idade. Ele é de Massachusetts, nos Estados Unidos, e tem 1,80m de altura. Desde pequeno, Joey gostava de ir ao teatro, de ver peça, de ver filme, de ver série. Encorajado pelas suas irmãs, ele começou a fazer faculdade de atuação, estudando atuação, a arte, o teatro, ainda mais a fundo, se formando em 2014, na Universidade de Pão. Durante um tempo, antes e durante a faculdade, Joey começou a trabalhar como bartender, ter uns dons que ele carrega até hoje, porém, quando acabou a faculdade e pôde focar 100% na sua carreira como ator, foi isso que ele fez. Ele começou inicialmente não atuando em filmes, não atuando em séries, e sim em comerciais. Ele fez o comercial que é muito famoso, lá da Domino's, uma pizzaria que é mundialmente conhecida. A ideia era imitar algumas cenas lá do clássico filme curtindo a vida adoidado, com o Joey fazendo o papel lá do clássico Ferris Buller, e o comercial ainda teve a presença do ator Alan Rook, que foi o Cameron lá no filme. Antes dele ingressar de fato em Stranger Things, ele fez algumas participações especiais. Ele fez a série Cyrus, depois Empowery e também fez Chicago Fire. Em 2015, ele fez a sua estreia nos cinemas, no filme A Festa de Aniversário, de Henry Gamble, e depois fez The Channel House, lá em 2016, A Grande Jogada, em 2017, e Spree, que foi muito elogiado pela sua atuação em 2020, entre outros filmes. O seu filme mais famoso até hoje foi Free Guy Assumindo o Controle, que estreou ano passado nos cinemas, em que o Joey foi um dos protagonistas, junto com Ryan Reynolds e Jodie Comer. O filme foi um grande sucesso. De fato, se você nunca viu Free Guy, cara, vale muito a pena, assista. O filme é super divertido e vai ter uma continuação. Já que vai ter uma sequência e Joey é um dos protagonistas, talvez ele esteja presente. Voltando para 2015, nesse mesmo ano que ele fez várias participações especiais, ele foi escalado como Steve Harrington na nova série da Netflix, que era Stranger Things, caído no gosto do público lá na segunda temporada. Só que, de início, Joey não fez teste para ser o Steve, e sim um outro personagem. Originalmente, ele tinha feito teste para ser o Jonathan, o Jonathan Byers, porém, ele mesmo contou que não se encaixou muito bem no personagem, não conseguiu entregar um trabalho tão bem feito como ele fazia com o Steve, e o papel acabou indo lá para o Charlie Heaton. Porém, os Duffy Brothers gostaram tanto mais tanto dele, que deram uma segunda chance agora para ele ser o Steve, e foi aquele match perfeito. Ele contou que se sentiu muito bem como Steve, que combinava com ele, e está aí, até hoje, interpretando o clássico Steve Harrington. Quer dizer, eu estou gravando esse vídeo antes de ver o volume 2, então comenta aqui nos comentários se o Steve continua vivo ou se ele morreu no volume 2, mas eu espero que ele continue vivo porque ele é o meu personagem favorito. Só que, embora o Joey interprete brilhantemente o Steve, ele mesmo contou que Joey Keery e Steve Harrington são pessoas completamente diferentes. Segundo o próprio Joey, enquanto o Steve é vaidoso, confiante, tem um ego enorme, Joey é mais tranquilo, pensa bem antes de falar e não fala muito, a não ser que tenha algo a dizer. Pegando esse gancho, Joey atualmente tem uma conta no Twitter com mais de um milhão de seguidores, mas posta muito pouco por conta disso tudo que eu disse anteriormente. Ele pensa, pensa antes de falar, para não acabar tweetando, falando alguma coisa que possa ser interpretada errada e dar ruim, porque ele tem muitos fãs, muita audiência, e tem cuidado com tudo isso. Por isso, ele não tem conta no Instagram, nem no TikTok, porque ele não sabe muito bem lidar com toda essa fama. Voltando para a segunda temporada, essa foi a temporada que todo mundo passou a adorar e a aclamar o Steve. E nessa temporada, ele revelou o seu segredo para ter o cabelo perfeito. Fabergé Organics, shampoo e condicionador e quatro borrifados do spray Farrah Fawcett. Farrah Fawcett, e se contar para alguém que eu te disse isso, vai comer capim pela raiz, Henderson, entendeu? Tá bom. Só que isso é na série, porque na vida real, o Joey Cury é completamente o contrário, porque ele simplesmente não lava o seu cabelo. Ano passado, né, enquanto promovia Free Guy, em entrevista a GQ, ele comentou que simplesmente deixa o cabelo ser quem ele é. Não lava o seu cabelo, não toca no seu cabelo e raramente o corta, só cortando quando é muito necessário. Sim, ele disse que simplesmente não lava o seu cabelo e só toca nele quando necessário. Pois é, cara, pois é. E eu aqui lavando o cabelo três vezes por dia e é isso aqui que vocês estão vendo. Ainda comentando nele, interpretando o Steve, nessa corta temporada, no episódio 6, tem uma cena em que o Steve pula no lago e vai parar lá no mundo invertido. Bom, Joey contou que eles demoraram três dias só gravando essa cena e que ele fez um treinamento muito pesado pra fazer tudo da melhor maneira possível. Ele contou que focou o seu treino em mergulho livre e em segurar a respiração, prendendo o seu fôlego por quase três minutos. Ele disse que fez todo esse esforço pro precaução, pra que caso eles precisem mudar alguma coisa enquanto ele está debaixo d'água, que tudo desse certo. E de fato deu, e eu confesso que essa foi uma das cenas que eu mais gostei lá no volume 1. Após a terceira temporada de Stranger Things, assim como o Steve e o Robin, Joey e a Trismaya Hulk, que inclusive, se vocês quiserem um vídeo como esse aqui sobre a Maya, comenta aqui nos comentários que eu terei o maior prazer do mundo em fazer aqui pra vocês. Mas enfim, os dois ficaram muito próximos. Aí os fãs começaram a se questionar, a se perguntar, Será que os dois estão namorando na vida real? Mas a resposta é não. Assim como o Steve e a Robin, Joey e Maya são amigos. São amigos muito próximos. Eu não diria melhores amigos, mas são quase, mas não são namorados. Aparentemente, Joey ainda está namorando a atriz Micah Moreau. Eles são bastante reservados, por isso tem poucas fotos dos dois juntos. Mas o que parece, eles ainda estão namorando sim. Bom, além de ator, Joey também é músico. De 2014 a 2019, ele fez parte da banda Pulse Animal, tendo que sair, porque a sua carreira como ator estava ascendendo muito, muito e muito, e ele não tinha mais tempo suficiente pra focar na sua banda. Mas, nesse ano, ele anunciou o seu retorno para a música, anunciando o seu segundo álbum, que vai se chamar Decide, que vai ser lançado em setembro. Ele já lançou a primeira música do seu novo álbum, que é a chamada Change, que é um take bem legal. Se liga só. Agora, eu quero saber de vocês nos comentários. Mai Hawking, Gata em Matarazzo ou Calé McLaughlin. Qual vai ser o próximo ator ou atriz de Stranger Things a ganhar um vídeo como esse aqui, aqui no canal? Comenta o seu favorito aqui nos comentários. Curtiu o vídeo? Deixa um like e um joguinho pra ajudar a gente. E se você é novo, se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho e confere aqui nos comentários os links dos outros vídeos sobre os atores lá de Stranger Things. Já teve da Sadie Sink, do Joseph Queen, do Noah Snapp, da Millie Bobby Brown, agora tem do Joey e qual o próximo? De novo, comenta aqui nos comentários. Beleza? Mas foi isso e eu te vejo na próxima. Valeu, falou e fui!